Foi no trecho que liga Coronel Vivida ao município de Pato Branco, após as comunidades Cristo Rei e Santa Lúcia. O rodado deste caminhão, Placas de Curitiba, se soltou e atingiu um veículo de passeio. O caminhão é de uma empresa que presta serviços a Sanepar. A EcoSport de São Lourenço do Oeste era ocupada apenas pelo condutor. Não sofreu ferimentos.